Estou aqui com o amigo Silas e meus amigão aqui, né? E aqui tem uma história bem interessante, que é a história desse filhotinho de gambá. Silas, conta pra gente a história desse gambazinho. A mãe dele foi abatida e os filhotinhos dela também, e esse foi o que sobrou. E aí eu encontrei ele e resolvi criar. E aí eu lembrei de Tu, porque eu não sabia como criar dele, né? Eu queria alimentar, e aí eu lembrei que Tu sabia que Tu era meio ambientalista. E aí eu liguei pra Tu e Tu veio. É, aí eu vim aqui, ele era bem menor, aí nós ensinei como alimentar, né? Um pouquinho de leite, um pedacinho de pão umedecido e frutinhas, pedacinho de frutas. E ele agora já tá maiorzinho, já tá bem sabido. É interessante que as pessoas achavam que era um rato, e gambá não é um rato, é um massupial. Ou seja, é o nosso canguru brasileiro. E ele hoje é o xodó da criançada. É, olha. Dá pra teu irmãozinho pegar? Quando ele estiver um pouco maior, nós vamos, vou libertar ele da natureza e reabilitar. E ele é o xodó, nossa, aqui é tanto animal. E é isso aí. Aí o filhotinho de gambá, ele tá sendo bem cuidado. É um animal noturno. Ele tá dormindo bastante durante o dia. E à noite, ele acorda, e é a hora que as pessoas alimentam ele. E é isso aí, Silas, valeu, cara. Olha, amigo, segura ele aí, ó. Agora aperta os irmãozinhos. Essa gurizada se amarra nele, entendeu? É bem legal. É Arami Fablício, Fagundes, Paraíba, Brasil e o gambázinho, que quando estiver mais velho vai voltar pra natureza. É Arami Fablício, Fagundes, Paraíba, Brasil e o gambázinho, que quando estiver mais velho vai voltar pra natureza,